Você vai desejar ter essa planta na sua casa quando você souber disso. Essa planta que eu vou te mostrar aqui, ela tem um poder medicinal muito grande, ela é utilizada em vários lares, pois ela pode ser utilizada para prevenir e, claro, também tratar de várias enfermidades. Então vem comigo nesse vídeo maravilhoso que eu vou te mostrar tudo, tá? Mas se você está chegando agora e não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de plantas orgânicas. Então está chegando agora e quer mais vídeos como esse? Já vai clicando aqui no botão de inscrever-se, claro, ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Essa planta, ela é utilizada como medicamento popular, principalmente em forma de chás e xaropes. Eu vou te mostrar tudo que você precisa saber sobre essa planta para que você realmente tenha ela em casa e já vou adiantando. É uma planta de muito fácil cultivo e com certeza é uma planta milagrosa. Essa planta é conhecida por vários nomes diferentes, mas principalmente como hortelã grande, hortelã graúda, hortelã gorda, malva, hortelã da folha grande. Então ela tem vários nomes. Inclusive, como ela é conhecida aí na sua região? Deixa aqui nos comentários como ela se chama, como essa planta é conhecida aí no lugar que você mora. Ou, claro, ela também pode ter outros nomes diferentes. Deixa aqui também nos comentários para que a gente saiba realmente quais são esses nomes e como que ela é conhecida. A hortelã da folha grande, ela pode ser cultivada tanto em vaso quanto em canteiros. É uma planta que vai se adaptar tanto ao dia inteiro de sol, não tem problema. Ela é uma planta que também é suculenta. As folhas delas são bem grossas, retém bastante água. Quanto meia sombra, se você colocar na sombra, ela também vai continuar sobrevivendo bem tranquilamente. Gosta de solos úmidos, claro, mas não encharcados. E também pode passar vários dias sem receber água. Como eu falei, por ser suculenta, ela tem uma resistência muito boa em relação a isso. E olha só, ela é uma planta que ela cresce bastante, ela tem esse caule aqui bem ereto. Principalmente quando ela está em lugar que não tem muita sombra, aliás, não tem muito sol. Mas é uma planta de muito fácil cultivo. E ela tem propriedades medicinais realmente incríveis. Quais são essas propriedades medicinais, Renato? Ela, através de chás e, claro, principalmente também feito xaropes, ela é muito utilizada para o tratamento de tosse, para rouquidão. Ou seja, é uma planta que é indicada demais para isso. Para fazer lambedores também, ela é perfeita. Além de curar vários tipos de inflamações, como inflamações em bocas, em gengivas, nas amígdalas. Ou seja, ela é um anti-inflamatório perfeito para essas situações. Além de ser uma planta broncodilatadora, ou seja, ela vai relaxar os broncos, melhorando e aumentando o calibre das vias aéreas. Ou seja, você que também está com problemas de respiração, está com dificuldades de respiração para respirar. Principalmente por conta de gripes, por conta de resfriado, ela é perfeita. Como também você que tem problema de asma, de enfisema, de bronquiolite, bronquite crônica. Ela é super indicada para esses tipos de situações. Além de ser antimicrobiana, claro, ou seja, antibiótica. Ela vai agir sobre os micro-organismos, inibindo ou até matando esses micro-organismos, impedindo que inflamações se alastem, que elas aumentem. Então essa planta, ela é perfeita também para isso. Além, claro, de ser espectorante. Você que está com a tosse cheia, você precisa expulsar o catarro, você está cheio. Então essa planta, ela vai ser muito indicada para isso. E a forma que ela é replantada é muito simples. Simplesmente a gente pega um galhinho desse aqui, você faz aqui o recorte, você coloca no chão e ela vai conseguir rebrotar com muita facilidade. Olha só, pegou um galhinho desse, você tirou aqui, você vai colocar ele aqui no chão. Com certeza, isso aqui você já vai ter uma nova planta. Ou seja, é uma planta que é reproduzida de forma muito fácil, não tem muita dificuldade. Rapidinho ela vai encher aí. Inclusive, fiquei com uma dúvida agora. Eu quero saber se você já utilizou medicina popular alguma vez aí na sua vida. Deixa aqui nos comentários se você utilizou. Qual foi sua experiência em utilizar a medicina popular, em utilizar as plantas como uma forma alternativa para melhorar a sua saúde. Se você gostou desse vídeo, claro, já vai deixando aquele like e também clica para se inscrever aqui no Pomar e Hortas Sustentáveis. E se você ainda está tendo dificuldades para plantar, para cultivar aí na sua casa, eu criei um e-book chamado Como Ter uma Horta em Vaso, que vai te ensinar todo o passo a passo, mesmo você que é iniciante a ter uma horta, a ter suas plantas aí na sua casa. Eu vou deixar o link desse e-book aqui e também no primeiro comentário fixado. Renato Pomar e Hortas Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.